Posso chamar agora o conjunto dos itens de número 21 a 26, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme estabelece o artigo 12 da norma de organização número 18, que foi revisada pela resolução normativa 468 de 2011. Informo que a decisão, com inteiro teor do voto e da minuta do respectivo ato administrativo, está disponível no nosso site desde a última quarta-feira, dia 1º de agosto. Inicialmente, questiono se alguém gostaria de fazer alguma solicitação de destaque, relativo a alguns itens colocados em nosso bloco para votação. Não havendo manifestação, submeto então à aprovação os itens 21 a 26, conforme a proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela população de todos os itens, sendo assim, ficam aprovados os itens 21 a 26 da nossa pauta, conforme a proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. E com esse item, encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.